E hoje então tem farofoquê, já tá ligado, você pode participar muito com a hashtag vírgula.mix e também minha gente, não esquece pro Facebook agora compartilhar nossa live, chamar todo mundo pra este momento maravilindo que só acontece no vírgula.mix porque somos desses, porque a gente junta internet com televisão, estamos live, ao vivo. E resgata pessoas. Júlia Cabral disse que resolveu usar o Twitter pela primeira vez por causa da gente. Júlia na Cabral. Júlia. Juliana, seja bem-vinda ao Twitter. Jú, dança de bem-vindo pra você. Princesa Leia, prometo que vou abrir a boca no farofoquê e eu quero essa coxinha, gente, pelo amor de Deus. Essas horas. A cara de quem tá feliz em participar. Tá liberado o karaokê, o farofoquê? Tem vinheta? Não tem vinheta, né? A gente pode começar. Faz seu notinho. É, a produtora muda. É isso. E está brava? Não, então tá bom. Vamos começar então essa bagaça. Quais são os chineses? Quem vai jogar com quem? Quer fazer... Eu e o Josme. Ah, então automaticamente ela não quer, né? Kit, eu vou cuspir em você, eu não tenho dó. Vamos lá? Quem vai primeiro? Quem vai? Para o ímpar. Dois vão ímpar. Joquepô. Joquepô. Josme, pô, perdi. Quem começa a KitKat, você escolhe. Vocês começam? Eu começo com a farofa. Já tá rolando, já tá rolando. Já? Eu gostei desse fundo de farofa. Olha. A pessoa estuda há anos, se especializa, entrevista os principais políticos do Brasil. Né? E depois faz o farofo aqui. E uma rocha aqui? O Wesley Safadão. Yeah! Marcela, isso é uma farofa que tá ali no fundo? Isso é uma farofa muito bem temperada, feita. Isso é uma foto de uma farofa desse tamanho que eles amulharam aqui, ó. Curtindo na balada, só dando um virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Você tá preparado? Eu tô muito preparado. Tá, vamos lá. Ah, tá? Nossa. Não sei não, cara. Ixi, momentos de tensão. Lá vem. Ai, desculpa. Já sou hoje, eu tô brigando de pegar. Ludmilla, para, para de soprar, Ludmilla. Para, para. É isso, não é? Yo, aqui é macaco, mano. Bate aqui. Só com a mão direita. É nóis. Kit, eu peguei uma especialmente com bastante glúten. Essa aqui tá bombando de glúten. Ai, meu Deus, socorro. Pode rodar. Enquanto isso, aqui no vírgula ponto mix. Isso, Mohamed Ali. Torce pra gente. O time macaco vai ser campeão. Princesa Lécia e Leane também. Tá aqui com a Kitty. Você podia cantar melhor, né, Josma? É, então. It's my love. Gabi Amarantos. It's my love. A Princesa Léia tweetou. Taca glúten nela. Foi bom. Melhor que você tem ver se que era, né? Vamos lá, Tim Macaco. Vamos lá. A Princesa Léia falou que quer que it me. Ai, obrigada. Kit me, kit me. Essa é fácil. Eu já matei. Posso responder? Tá muito fácil. Não, não, o que é isso? Tá muito fácil. Oráculo, se ela não acertar, hein? Oráculo, a gente pode responder se ela não souber? Nossa Senhora! Tá muito fácil. Tem algo na tela, macaco. Kit, a gente vai levar essa. Meu Deus, eu não sei o que é isso. Nossa, tá muito... Lula Sá! Nossa Senhora, que desespero. Meu Deus! Marcelo. Eu achei que eu não ia conseguir. Ó, a Lari Andraussi tinha chutado o Jota Coelho. Porque ela tá com lábios de ouro agora. Não, vem ver. Mostra aqui, Kit, pra gente. Ah, meu Deus do céu. Lábios de ouro. Lábios de ouro. Coloca o microfone um pouquinho mais perto, KitKat. Nossa, Josme! Vai, Josme! Eu não sei a música. Não sei quem que é, mas eu sei a música. Não, você sabe quem é, pelo amor de Deus. Jesus Cristinho. Nossa, Josme. Eu sei a música, mas eu sei quem que é. Pelo amor de Deus do céu, é tipo Lulu Santos. A galera aqui tá tipo... O Twitter já sabe, Marcela, só não fala... Outro mundo já sabe. Invertisão Galo. Ah, meu Senhor! Nossa! Princesa Alessia Liliane mandou até o nome da música, Dançando. Desculpa. Eu lembrava do Dançando. O Joãozinho falou que tá muito fácil hoje. A Lari Andraussi errou feio, porque ela falou Cláudia Leite. Eu já entendi. Então tá. Tá, já sei. Agora você sabe, né, Josme? Jossa, comeu um pouco. Muito fácil, muito fácil. Canta, Marcela, direito. De fora é muito fácil. Eu tô comendo por... Vai, não, foca. Foca na música, Caco. Caco, você canta essa música? J-Quest! O amor! É isso? É o canção! É o seu lado, isso mesmo! Nossa! Eu gosto também! Não torcer pra eles errarem, tô brincando. Josme, capricha! Põe farofa nisso, Josme. Não tá cuspindo nada. Você já viu tudo babado já. Zega apagadinho. Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Mas peraí. Quem é? Uma dúvida, Josme fez coreografia, vale? Não, eu adivinhei. Michel Teló. Não, fez, Marcela, o que você acha disso? Quem fez coreografia? Quem fez coreografia? Ele fez coreografia. Vamos empatar, vai. A música brasileira inteira, qualquer música brasileira, qualquer música brasileira tem isso aqui, com alguém brasileiro tem isso aqui. Eu não fui. Tá bom, eu já entendi. Eu não fui. Eu já entendi. Ó, eu vou gravar a Mix News. Ai, senhor, me emprestou. O time Josquit ganhando aí, hein? A gente me emprestou um boi. Eu vou sofrer aqui, eu tenho que gravar depois. Rapidão pra encerrar. Ai, é o Paulo Ricardo da RPM. É, olhar 43. Podia ser tipo song pop de tempo. Que a gente mandou muito, caco. Acabou? 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 Acabou empatado?